Ele é o primeiro arcano do tarot. Muitos especialistas dizem que ele é o dono do tarot. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, eu vou falar do mago. O mago, gente, sendo a primeira carta, ele é representado sempre por um garoto. Pode ser um adolescente, nas versões mais populares do tarot de Marcélia. O mago, então, ele é representado por um adolescente. Um adolescente que tem, que vislumbra inúmeras oportunidades, inúmeras possibilidades de acontecer algo. Por isso que, no seu chapéu, muita gente reconhece o seu chapéu como o símbolo do infinito. Em algumas outras representações do tarot, por exemplo, essa representação que vocês estão vendo agora é a representação do tarot de Oswald Wirtz. Nessa representação de tarot, vocês vão ver que o chapéu do mago é mais parecido ainda com o símbolo do infinito. E nós podemos ver que, na mesa desse mago, existem objetos que no tarot de Marcélia existem objetos de uma forma. E no tarot Oswald Wirtz, esses objetos são postados de uma outra forma. Já nas versões mais modernas do tarot, essa versão que eu adquiri nos Estados Unidos, chamada Universal Weight, vocês veem que não existe mais o chapéu representando o infinito, e sim o próprio símbolo do infinito na cabeça do mago. E nós vemos, então, uma estilização mais modernizada do mago. Uma forma de representação mais, digamos assim, século XXI. Mas, voltando, então, ao nosso mago, no tarot, por exemplo, de Oswald Wirtz, cada arcano possui uma letra hebraica. Por que esses arcanos possuem letra hebraica? Por causa da fortíssima influência que a Kabbalah tem no tarot e vice-versa. Então, nós vamos ver nas versões de Oswald Wirtz e algumas outras versões, há uma representação de uma letra hebraica no mago. Como o mago é a primeira carta do tarot, é claro, existe a letra Aleph, que é a primeira representação, a primeira letra do alfabeto hebraico no tarot. Na Kabbalah, gente, a letra hebraica Aleph, ela foi retirada do simbolismo do boi. Algumas pessoas dizem que o desenho da letra Aleph parece aqui uma cabeça de boi com chifres, estilizada, né? Gente, como eu sou um verdadeiro analfabeto em artes, infelizmente, eu confesso isso, eu não vejo cabeça de boi na letra Aleph. Se vocês conseguirem enxergar, ótimo, eu não vejo, mas eu tenho a minha desculpa porque eu sou um verdadeiro analfabeto em artes. Eu chego em um museu de arte moderna, olho para aqueles rabiscos, aquele monte de lixo que tem empilhado, e não vejo absolutamente nada. Mas se vocês conseguem ver a figura de um boi dentro aqui da letra Aleph, ótimo para vocês, eu não consigo, confesso para vocês. Continuando, segundo a academia da Kabbalah, o alfabeto hebraico é o único a começar por um silêncio, ou seja, a letra Aleph não tem som, ou seja, ela não tem um som próprio. Ela seria mais ou menos parecida com a nossa letra H no português, porque no inglês a letra H tem som, mas no português a letra H é muda. Então o Aleph, o Ain, por exemplo, uma outra letra do alfabeto hebraico, não tem som característico. Mesmo que o Aleph seja audível, o Sefer Bahir, que é um dos livros de estudo da Kabbalah, ele diz que a orelha é feita a imagem de Aleph. Ele é o essencial dos dez comandos. Essa letra, gente, significa os mundos de antes e depois da criação. As palavras em hebraico unidade, que é erhad, amor em hebraico, que é havar, começam com a letra Aleph, que representa a gente a permanência da unicidade. A tradução da palavra eu, em hebraico, é Anni, e a palavra você é Atá ou At, dependendo do gênero, ou seja, o outro. E ambas as palavras são escritas com a letra Aleph, quando, é lógico, escritas em hebraico. Isso quer dizer que você e eu somos um. Somos ligados à mesma origem, se bem que diferentes no aspecto. Mas o nosso ser, o nosso interior, ele é ligado à mesma origem. E Aleph, segundo a Kabbalah, é o ponto de partida para tudo. Então, em algumas interpretações de estudiosos de Tarot, vem o mago como o ponto de partida para tudo. Vamos estudar, gente, o Tarot de Marcélia. Por que vamos estudar o Tarot de Marcélia? Porque é o Tarot primordial e é usado pela maioria das pessoas. Nós vemos, então, que existem diferenças de diversos tipos de Tarot. Eu já falei com vocês que eu recomendo, como estudo, o Tarot do Oswald de Wirt, porque ele tem uma riqueza de significados maior, embora ele tenha uma simbologia menos atraente. Vamos falar aqui do Tarot que está aqui à nossa esquerda, que é o Tarot de Marcélia. Vamos fazer um estudo, gente, do que está colocado na mesa desse mago. Nessa mesa do mago, nós podemos ver alguns objetos. Esses objetos, gente, eles representam a nossa escolha. Nós temos um copo. No Tarot de Oswald de Wirt, nós também temos esse símbolo simbolizado por uma taça. O que o copo representa? O copo representa as emoções. Ele representa o amor, ele representa o ódio, ele representa todos os tipos de emoções humanas. Nós vemos também aqui na mesa do mago, nós vemos aqui um punhal. O punhal, e nós vemos aqui no Tarot do Oswald de Wirt, uma espada. No punhal do Tarot de Marcélia, ele representa a nossa luta, a nossa vontade de conquistar, e também o que chamamos de energia sexual. Vamos ver aqui também na mesa do mago do Tarot de Marcélia, moedas. O que representam essas moedas? Representam o lado material, o nosso lado bastante fincado com o Malkuth, com terra. E os dados representam aqui o imponderável. Eles representam aquilo que nós não podemos controlar. E muitas coisas que ocorrem na nossa vida são coisas realmente que nós não temos nenhum controle sobre elas. Em algumas representações do mago, há um pergaminho com a imagem de um pentagrama. No caso desse Tarot que eu adquiri nos Estados Unidos, não há um pergaminho, mas aqui é uma placa com um pentagrama. O que significa isso? Ele representa a nossa inteligência. Se fôssemos fazer aqui uma interpretação grosseira do mago, seria um ponto de partida onde nós temos que fazer algumas escolhas. E dependendo da escolha que nós fizermos na nossa vida, nós podemos ter influências boas, más. Então, todas as vezes que nós estamos deparados com alguma situação e que nós temos que tomar uma decisão, normalmente as decisões são tomadas por via motivação financeira, por motivação sexual, por motivação de sentimentos, por motivação, às vezes, do próprio imponderável, ou por motivação de brigas, de raiva, de disputas. Então, isso mais ou menos é o que representa a carta do mago no ponto de vista ali da sua mesa. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Olhem a posição das mãos do mago em todas as três representações que eu estou exemplificando aqui. Sempre há uma posição em que ele está com a palma para cima e há uma outra posição em que ele está com a palma para baixo. O que será isso, gente? O que será essa palma para cima e palma para baixo? Numa das mãos, nas três representações, ele segura um bastão. O que será esse bastão? Para que serve esse bastão? Esse bastão representa a vontade e a sabedoria. Quando ele está com a mão para cima, com a palma para cima, ele está captando uma energia superior e encaminhando-a para baixo com a outra mão. Ele está simplesmente fazendo uma ligação do céu com a terra. Ele está ligando Keter com Malco. Esta é a representação do mago. Eu estou com uma mão para cima, outra para baixo, pedindo orientações nas decisões que eu vou tomar e tenho à minha frente uma mesa com as decisões que eu vou tomar. E não é só o mago que tem essa postura de ligar com as palmas das mãos a terra e o céu. Nós temos outro tipo de pessoas que também fazem essa mesma troca de energia, que eu vou dar para vocês como um exemplo. Nós temos os derviches. O que são os derviches? Os derviches, gente, são monges muçulmanos que normalmente vivem de forma nômade, em abnegação. Eles são uma espécie de peregrinos. Isso também nós vemos no hinduísmo. Nós vemos muito isso. E esse derviches, ele jura votos de pobreza, castidade e humildade. Eles costumam se reunir em rituais de danças chamados semá. E eu já tive a honra de participar, de estar em um ritual desse, quando eu estive no Oriente Médio. Os semá fazem parte da tradução sufi. Então, os derviches são monges da derivação sufi do islamismo. Se vocês querem conhecer mais em detalhes o ponto de vista e a filosofia da religião sufi, leiam o livro O Profeta de Khalil Gibran. Esse livro, ele é um livro muito interessante, que dá uma bela ideia da filosofia sufi. Então, só quem viu os derviches dançando, como o meu caso, pode descrever o quão sagrado é este ritual de, digamos assim, transferências de energias. Os derviches, gente, eles entram num transe e executam danças giratórias. Eles ficam girando em torno de si por horas e horas e horas e horas naquela posição do mago do tarô. Eu recomendo, gente, que vocês vejam esse espetáculo, porque isso é uma conquista definitiva do equilíbrio mental. Ele representa a vitória sobre as nossas vaidades. Ele representa uma comunhão, um encontro com o autoconhecimento. infelizmente, gente, estão até abrindo demais as visitas para essas danças de derviches, que está virando até atração turística. Mas aqui, eu estou colocando para vocês aqui um link para vocês clicarem num vídeo do YouTube, que vocês vão ver essa dança, esses derviches dançando. Cliquem lá, deem uma olhada, esse vídeo vai dar uma congelada. Vão lá, voltem, que vocês vão gostar muito das danças do derviches, que tem muito, mas muito, a ver com o nosso mago de tarô. E o que os jogadores falam quando o tarô aparece? Gente, vocês veem que a carta do mago é uma carta complexa e extremamente difícil de interpretá-la. Então, normalmente, os jogadores usam muito a sua intuição e o conhecimento do consulente, da pessoa que está sendo consultada, para poder, então, fazer as ligações. A pessoa que joga o tarô, ela tem que olhar o mago, tem que olhar a mesa do mago, comparar a mesa desse mago com as situações do consulente. Portanto, aquelas pessoas que chegam para que as pessoas joguem tarô e querem ficar caladas, eu não vou dar dica nenhum para esse pilantra dizer para mim o que acontece com o passado e o futuro. Gente, o jogador do tarô, ele tem que conhecer alguns aspectos do consulente, sim. Porque, senão, o que vai acontecer? A leitura do tarô vai ficar um negócio muito sem graça. Ele vai simplesmente interpretar o que o arcano diz e deixar a interpretação para o consulente. Tem jogadores de tarô que perguntam, vocês querem que eu interprete as cartas ou você interprete? Porque aí, para interpretar as cartas do tarô segundo o ponto de vista do consulente, eu tenho que conhecer algo, sim, do consulente. Então, não vai nisso nenhuma pilantragem, nenhuma... É claro que pilantra existe em todos os lugares. Existe muito, aliás, a grande maioria de jogadores de tarô, pilantras. Mas é importante que o consulente ajude o jogador do tarô a fazer a interpretação, não com conclusões, mas com informações. A maioria das interpretações do tarô é que, quando sai essa carta, tanto para presente, passado ou futuro, é que a pessoa está numa fase inicial de escolhas. Ela tem que executar algumas escolhas. Ela tem que pedir auxílio do universo. Essa é a posição, então, das mãos do mago para que esta decisão seja uma decisão bem tomada. Essa seria uma interpretação, digamos assim, simples da carta do tarô, o mago. Normalmente, o consulente, quando vai a uma consulta, e às vezes ele paga caro por uma consulta, ele quer uma definição, ele quer respostas imediatas. Isso traz muita dificuldade ao jogador de tarô. Porque o jogador de tarô não está ali para dar respostas. Ele está ali para ajudar o consulente a se autoconhecer. Quando aparece alguma resposta imediata dada pelo tarô, isso é muito importante. O consulente pode se considerar até uma pessoa privilegiada, porque o tarô não é para dar respostas. O tarô serve para orientação e autoconhecimento. E, infelizmente, muita gente interpreta o tarô como um jogo divinatório. Muita gente interpreta o tarô como a solução para todos os problemas de sua vida. Quando sai uma carta dessa, complexa, como a carta do mago, tem que ter muita atenção, tanto do jogador, que o jogador tem que ser muito ético e muito humilde para dizer gente, essa carta aqui é uma carta complexa, é uma carta de ponto de partida, e é uma carta de escolhas. Portanto, você está em uma situação de escolhas e deve pedir auxílio ao universo ou ao seu Deus ou a qualquer outra divindade que o consulente creia para auxiliar na sua caminhada para que essa escolha seja uma escolha bem feita. Porque nós temos ali, o que nós temos na mesa do mago? Nós temos o dado. O dado é o imponderável. O dado é aquilo que a gente não conhece. Então, nós temos que ter humildade para entender que nós não temos controle da vida. nós podemos até tentar ter o que é lógico, mas jamais teremos controle da vida. A vida sempre terá controle sobre nós. Ok, gente? Espero que tenham entendido o mago. Eu gostaria de falar sobre os cursos de Kabbalah. Eu estou abrindo uma turma nova, gente. Às quartas-feiras, ok? Se alguém estiver interessado, por favor, vejam aí nesse e-mail que está aí embaixo. Mande um e-mail para mim. A turma de quarta-feira vai começar às oito. Então, eu gostaria que, se alguém tivesse interesse, mandar esse e-mail para mim. Vida longa e próspera Ailton Alt. 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 Obrigado.